Supera aí o nome dele! Você vai ver o superado em ação Vem, 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 vem! Pra quem tá solteiro Qualquer boca serve Qualquer beijo é beijo Quem perdoa é Deus Eu não perdo não Supera aí minha superação Supera aí minha superação Pra quem tá solteiro Qualquer boca serve Qualquer beijo é beijo Quem perdoa é Deus, eu não perco, não Supera aí minha superação Supera aí minha superação Quem tá feliz joga a mãozinha lá em cima, na palma da mão Tchê, tchê Tá bonito Supera Hoje minha boca sai pra rolê Eu tô bem, eu tô bem sem você Se topar na minha reta, eu não recaio, não Cê vai ver o superado em ação Pra quem tá solteiro, qualquer boca serve Qualquer beijo é beijo e perdoa é Deus, eu não perdoa, não Supera aí minha superação Supera aí minha superação Pra quem tá solteiro, qualquer boca serve Qualquer beijo é beijo e perdoa é Deus, eu não perdoa, não Supera aí minha superação Supera aí E pra quem tá solteiro, qualquer boca serve Qualquer beijo é beijo e perdoa é Deus, eu não perdoa, não Supera aí minha superação Supera aí minha superação Supera aí minha superação Minha superação Supera aí minha superação E é para quem tá solteiro, eu não perdoa, não Supera aí minha superação Supera aí minha superação É para quem tá solteiro, chociaż ao fim do cara 蛇, não? Eu sigo, heartledinho, mas eu não perdoa é Deus, eu não... Obrigado.